A CIDADE NO BRASIL Agora vamos para a receita, sacramento! Agora vamos para o preparo da nossa massa de queijo quark maravilhosa. Nós vamos começar com a nossa farinha de trigo orquídea para massa especial, duas xícaras, foi! O que vai mais nisso? Ora, três colheres do nosso queijo quark piá. Uma gema, duas claras, uma pitada de pimenta do reino ao seu gosto e uma pitadinha de sal. Agora é misturar até homogenizar. E não esqueça, faltou o rolo de maço ou qualquer outra coisa para a sua cozinha, vai lá na Knet, farrapos 30,59. Vai lá, pede desconto para o Rogério que fica escondido lá no gaiorão de vidro, né? Olha, o gordo mandou dar desconto, Rogério. Não vai dar, mas vale a pena. Estacionamento próprio e preços honestos. Vai lá, vai, vai. Mas está forte esse fogo, Dio Clamento! Abrimos a nossa massa, polvilhamos com farinha, enrolamos para ser cortada. Agora é cortar finamente e abrir a massa da nona. Agora em água fervente. Muita água, maravilha! Agora é polvilhar o nosso parmíssimo ralado abundante. Ervas. Olha aí, da sua horta. E manteiga à temperatura ambiente. E misturar tudo. Então, te piace é melhor. Não pegou a receita? Entra no site www.ungordonacozinha.com.br e pega a receita. Programa Um Gordo na Cozinha, segunda a sexta, só para você, aqui na Bande. Um grande, ó! Bate no cuore! Tchau! Essa bolinha em três, olha aqui cima. Para a receita, Sacramento!